A catálise, ela pode ser uma catálise homogênea, lembrando que catálise, a gente chama aquelas reações que ocorrem na presença de catalisador, então a catálise pode ser uma catálise homogênea ou uma catálise heterogênea. A catálise homogênea é aquela onde os catalisadores apresentam o mesmo estado físico dos reagentes. Nessa catálise homogênea, a reação segue mais de uma etapa e o catalisador participa dessas etapas, né? Então, na catálise homogênea, o catalisador tem estado físico igual do reagente e o catalisador entra em uma das etapas da reação. Já na catálise heterogênea, o catalisador tem estado físico diferente dos reagentes e ele atua aí como superfície de adissorção. Parece um nome feio, né? Adissorção, mas não é. Muita gente não entende o que quer dizer. Adissorver é diferente de absorver, né? Adissorver é quando a substância fica na superfície. Então, quando a gente diz que o catalisador participa como superfície de adissorção, é que aquelas moléculas que entram na reação se ligam à superfície do catalisador a partir dos seus sítios ativos. A gente diz isso, sítios ativos. E aí, o que o catalisador vai fazer? Ele vai enfraquecer na catálise heterogênea, ele vai enfraquecer as ligações químicas, tornando mais fácil a quebra das ligações. Então, como a quebra se torna mais fácil, a reação precisa de menor quantidade de energia de ativação. Então, eu acho, Luiz Carlos, tem mais alguma coisa que você queria acrescentar? Não, então só finalizando aí, usando o linguajar direto lá do segundo grau, do vestibular, porque o catalisador altera a velocidade da reação, tá certo? Então, a gente pode botar aí, porque diminui a energia de ativação que o reagente tem que adquirir, ok? Beleza? Lembrando, como ele disse, o catalisador, ele pode até participar da reação, mas no final, ele não altera, ele volta a ser o mesmo catalisador, a mesma quantidade, a mesma massa, então, ele, na reação total, ele não participa. E tem aqui, é incorreto dizer que um catalisador, então, primeiro, altera a energia de ativação de uma reação, certo? Ele altera, ok? Nós vimos lá pelo gráfico. Altera a velocidade de uma reação, ok? Ele altera. Altera o ΔH de uma reação? Não. Não. Né, professor? Não. Como nós comentamos, por isso que eu pedi para o professor Kleber fazer um comentário inicial, que o ΔH, como ele disse, não é alterado. Então, essas duas aqui estão corretas, né? No sentido de o catalisador realmente alterar a energia de ativação e alterar a velocidade de uma reação. E como o problema pediu para que a gente marque o incorreto, então, é incorreto dizer que um catalisador altera o ΔH de uma reação. Então, esse aqui é que é o incorreto a gente afirmar que seria a opção certa, ok? Só uma, quero citar um dado, é que, por exemplo, às vezes o aluno sabe a diferença do catalisador para o inibidor e para o veneno, né? Então, lembrando que o catalisador, ele faz com que a reação fique mais rápida. O inibidor, ele é o contrário do catalisador, ele aumenta a necessidade da energia de ativação. Olha só, gente. O catalisador diminui a necessidade. O inibidor aumenta a necessidade da energia de ativação, torna a reação mais lenta. E o veneno? O veneno anula a ação do catalisador. Por isso que a pessoa toma um veneno, se anureto, morre. Por quê? Por que morre? Porque esse veneno vai anular a ação das enzimas que atuam na cadeia respiratória, fazendo com que as reações aconteçam mais rápidas. Tá certo? Então, era só eu mais esse comentário. Ok, pra cá, pra cá, pra cá. Estimulando. Mas vamos fazer aqui uma questãozinha a mais aqui de catalisador. Vamos dar um pequeno intervalo, mas vamos voltar aqui para vocês. Aula comigo, professor Luiz Carlos e Kleiber, aqui de Química. Então, vamos lá. Assinado as opções corretas. O catalisador afeta a velocidade de uma reação porque aumenta o número de moléculas com energia cinética maior ou igual à energia de ativação da reação. Então, o catalisador afeta a velocidade de uma reação porque aumenta o número de moléculas com energia cinética maior ou igual à energia de ativação da reação. Então, o que foi que nós falamos aí? O catalisador, quando você coloca o catalisador, ele não sabe que existia uma energia de ativação antes. Tá certo? Então, o que ele faz ali é favorecer que o número de moléculas que tenham energia cinética maior ou igual à que é necessária para que a reação ocorre. A reação no estado fundamental. Então, quando ele fala que colocou um catalisador, você tem que subentender que existe, que mesmo o catalisador não sabendo, mas que existia uma reação antes. Tá certo? Então, quando ele adiciona o catalisador, essa velocidade é aumentada, tá certo? Porque as moléculas vão precisar de uma energia menor para se transformar em produto. Ok? Então, a opção aí estaria correta a primeira, tá? A segunda, professor Kleber. A temperatura afeta a velocidade de uma reação porque muda a energia de ativação da reação. Gente, a temperatura, ela afeta a velocidade da reação. Beleza, a gente sabe disso. Por quê? Porque a temperatura aumenta o número de colisões. Se aumenta o número de colisões, se aumenta o número de choques, né? Lembrando que o que é temperatura? Tem muito aluno que diz que temperatura é calor. Não. Calor, o que é? Energia em trânsito. Temperatura é o grau de agitação da molécula. Quanto mais agitada, maior a temperatura. Então, esse aumento da agitação, aumento da energia cinética, você tem o quê? Aumento das colisões. Aumentou as colisões, aumenta a velocidade. Só o que ele está dizendo aí é o quê? A temperatura afeta a velocidade de uma reação porque muda a energia de ativação. Tá errado, galera. O que é que muda a energia de ativação? É o catalisador, né? A temperatura apenas aumenta o número de colisões. Então, a 2 está errada. Certo. E como o professor falou, a temperatura aumenta sim a velocidade de uma reação, mas não pelo abaixamento da energia de ativação, ok? A frase final é que estaria aí correta. Ou que estaria aí incorreta, ok? A temperatura afeta a velocidade de uma reação, afeta. Vai pra cá, pra cá, pra cá. Lembra, vestibulando, que o primeiro passo pra uma reação ocorrer é que existe um choque entre as moléculas, tá certo? E se essas moléculas vão colidir, pode se transformar em produto ou não, tá? No primeiro choque, pode ser que ela não se transforme porque ela ainda não adquiriu energia suficiente pra transpor o complexo ativado, pra subir aquele muro, tá? Mas o primeiro passo pra uma reação ocorrer é o choque. E se as moléculas estão a uma temperatura maior, elas vão bater mais uma na outra, tá? Então, de certa forma, que a velocidade irá aumentar. Porque quanto maior a temperatura, mais energia cinética essas moléculas vão ter. Então, a colisão entre elas será mais forte e assim elas podem adquirir energia superior ou igual ao complexo ativado e se transformar num produto. Olha a terceira aí, professor. A concentração dos reagentes afeta a velocidade de uma reação porque há alteração no número de colisões efetivas. Lógico, né? Eu digo sempre aos meus alunos, eu gosto muito de dar um exemplo prático. É o seguinte, imagina essa sala de aula, eu tenho 20 alunos. Aí eu coloco 50 e mando todo mundo correr ao mesmo tempo. Imagina aí. Então, aonde é que os alunos vão colir demais? É quando você tem 20 alunos na sala correndo ou 50 correndo? Então, a concentração, quanto mais moléculas tem no meio, maior vai ser o número de choques. Então, corretíssima. Ok, para cá, para cá, vou te pulando. E mais uma vez, volta o que a gente acabou de dizer. O principal ponto para que ocorra uma reação é o choque entre os reagentes. Se eu tenho mais reagentes, eles vão colir mais com um, assim, colir com um, colir com outro, vão ganhando energia e conseguem transportar, né? Conseguem subir lá o morro, consegue adquirir aquela energia de complexo ativado para se transformar em produto. Então, se você pegar um dedinho e botar dentro da água com bem pouquinho ácido, você não vai sentir. Mas se você pegar o dedo e botar dentro de um ácido concentrado, né? Então, a velocidade da reação será bem maior. Beleza? E o número 4. Uma reação ocorre quando há colisões efetivas. Galera, antes de continuar. Colisão efetiva, a gente diz que é a colisão que produz reação química. Então, colisão efetiva são aquelas colisões que produzem reação química. Uma reação ocorre quando há colisão efetiva entre as moléculas reagentes, numa orientação apropriada. O que quer dizer isso? Não basta colidir. Tem que colidir de uma forma que produza energia, como o professor Luiz Castro estava dizendo, produz energia cinética que faça com que atinja aquele patamar de energia de ativação. Se essa colisão não atingir esse patamar, então a reação não acontece. E quando essa reação, quando essa colisão não acontece de forma apropriada, isso é mais difícil. Deixa eu dar um exemplo. Você vai jogar sinuca e aí você faz com que as bolas da sinuca colidam uma bem próximo da outra, mas quase não se tocando. Veja que o movimento vai ser muito pequeno. Mas se essas bolas de sinuca se colidem de forma uma de frente com a outra, a colisão vai ser muito mais forte, vai passar muito mais energia de uma para a outra. Então, a gente diz que esse choque foi muito mais efetivo. Ou seja, porque a possibilidade dele produzir reação química é muito maior. Então, a colisão é importante quando a gente fala de reação química. E principalmente, a orientação. Aliás, são quatro fatores importantes. A colisão, a orientação desse choque, a afinidade, porque não basta colidir, tem que ter afinidade. A gente nunca viu açúcar reagindo com sal. Por quê? Porque não tem afinidade. Então, para reagir, tem que ter afinidade também. Então, é a colisão, é a orientação, é a afinidade e a energia de ativação. Quando esses quatro fatores estão presentes, aí sim, forma-se o complexo ativado. A reação sobe o morro e aí o complexo ativado se forma. Ok? Ok, vestibulando. Para cá, para cá, para cá.